Fala pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, diretamente da Austrália. Meu nome é Diogo. Hoje estamos indo ali, hoje estamos indo em um restaurante, um sushi train. É um dos mais bem avaliados aqui da região, de Sydney. Chama Hashi Sushi. Então nós vamos lá, vou estar mostrando para vocês como é que é a dinâmica. Vou estar fazendo uma degustação para vocês. Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Então galera, está lotadaço. Colocamos o nosso nome na lista ali e agora esperar. Mas é isso aí. É bem simplesinho o lugar, mas parece que eles são japonês autêntico, né? Então sempre mais bem avaliado. E a gente é o próximo da lista. Vamos lá. Então além da opção do sushi train, eles também tem a opção de você pedir. Então tem todas as opções aqui. Você pode pedir para eles, eles trazem. Tem mais coisa aqui no fundo. Então, para quem gosta de sushi, esse aqui é um lugar. Então pessoal, para quem nunca viu um sushi train, fica passando a comida aqui e você consegue pegar o que você quiser. O que é isso? É California Roll. Então pessoal, a Jody começou com California Roll. E eu escolhi esse... O que é isso? Eu acho que é... Salmon... Salmon sushi? Sim, mas é um slice. E para quem não sabe, os preços são calculados pela cor dos pratos, tá? No final eles pegam todos os pratinhos e calculam quantos que você comeu. Então vamos lá, vamos ver se é bom. Primeiro aprovado, pessoal. Muito bom. Então eu pedi aqui um hand roll. Eu esqueci como é o nome aí no Brasil. Pedi com um cucumber, que é pepino, salmão e esses ovos de peixe aqui. Muito bom. E aqui são o nosso querido salmon baby roll. Que é bem grandinho, eles não tem nada de baby. Então vamos lá, vamos provar. Jody fresh. Muito bom galera, aprovado. Vou mostrar pra vocês o que a Jody pegou, pessoal. Aqui é um sushi de prawns aqui, um roll. Aqui é de camarão. Vamos ver agora o hand roll. Como o nome diz, a gente vai na mão mesmo. Muito bom. Então pessoal, peguei um diferente aqui pra testar. Um sushi de carne frua. Vamos testar então. Muito bom. Tem gosto de churrasco cru. Com limão e molho. Muito bom. Não churrasco cru, seja bom. Muito bom. Tudo bom, tem um gostinho do molho. E da cebola também, muito bom. Vou provar. Vamos lá pessoal, mais um aqui. Pegamos o salmon belly sushi. Esse aqui então é a barriga do salmão. Ele é diferente. E aqui a Jody pegou um grilled scallops. Que é rostra, se eu não me engano. Tá bonito, mas... Não sou muito fã. Não, tem que ser. E pegamos também o normalzinho aqui, que é o salmão. Se vocês conhecem. E vamos testar agora, vamos provar. E a pele aumentando. Pessoal, a barriga do salmão é mais saborosa. Tem mais sabor de peixe. Ela não tem tanto aquele sabor de peixe cru. Igual o salmão. É mais saboroso. É um pouquinho mais caro, mas é mais saboroso. Bem melhor. Recomendo. Agora a gente vai colocar as cores aqui junto. Para poder contar. Fica mais fácil na hora da contagem. Então pessoal, aqui eu vou explicar para vocês. As cores elas estão aqui. Então a cor azul e verde elas custam 4,30 e 4,80. O vermelho custa 5,30. E o preto custa 5,80. Então eles vão contar os pratinhos, as cores e vai ver quanto vai dar no final. E eu vou mostrar para vocês. Então pessoal, acabamos de sair do restaurante. Deu um total de 51 dólares. A gente comeu bastante. Estamos muito satisfeitos. Mas assim é mais caro do que um sushi normal. Você vai num restaurante japonês e tal. Valeu a pena. Muito bom. Recomendo bastante quando alguém vim aqui. Chama Hashi Sushi. Vou deixar aí para vocês a localização. Sobre o restaurante. Muito bom. Vale muito a pena. Ambiente bem agradável. Comida muito boa. Não fiquei filmando o ambiente ali porque tinha mais famílias ali. Então o pessoal ficou meio constrangido de filmar. Então por isso que eu não filmei. Mas acho que deu para ter uma ideia mais ou menos de como que é a vibe do restaurante. E o serviço muito bom. Comida muito boa. Super aprovado. E não é tão caro o pessoal. Comparando com outros sushi trains que a gente já foi. Mais uma curiosidade pessoal. Porque vocês sabem que aqui é curiosidade e informação. Mas a Austrália ela é povoada por imigrantes. Então ela tem muito imigrante. Então geralmente esses restaurantes japoneses. Quando você vai e é um japonês autêntico. São melhores. Eles tem um gosto melhor. É como se fosse um brasileiro fazendo comida brasileira. A comida vai ser melhor porque a gente conhece né. Hummmm. Só dos cachorros. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Um lago. Que ele foi feito. Eles chamam de... Como é isso? Sabe que aqui é... Curiosidade e informação. Então, pessoal, para finalizar, deixar vocês aqui com essa vista linda do bairro que a gente está, de Rhodes. Curiosidade, aqui antes era tudo poluído, porque era uma zona industrial. Então, em 1900, era uma zona inabitável. Então, nos anos 2000, eles passaram por uma reformulação bem grande. Eles reformularam tudo, eles limparam todo esse lago aqui. Inclusive, isso aqui é um lago, tá? Isso aqui não é mar. E eles começaram a construção em volta de a parte da cidade, de bairros e etc. Então, isso aqui antes era bem poluído, tá? Inclusive, tem um sinal ali agora. Eu acabei de ver um... Vou mostrar para vocês um aviso falando para não entrar na água e não pescar também. Então, curiosidade, bem interessante que eles fizeram essa renovação, assim, vamos dizer. Como eu falei para vocês ali, pessoal, é bem poluído. Então, é impossível de entrar na água. Por mais que eles limparam, a gente já tem bastante resíduos e etc. Então, por mais que seja essa lindeza toda aqui, não dá para nadar. Só os patinhos ali, os gansos que conseguem nadar aqui. Então, de sobremesa, a gente escolheu o Yoko Berry, pessoal. Um sorvetinho fit. Aí tem todos esses sabores aqui. Então, Brasil, eu peguei uma sobremesa aqui, né? Básica. Por isso que eu engordei desse tanto. Mas a gente está aí no Projeto Fitness, né? Então, hoje é domingo. Então, hoje pode. E é assim que eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, já deixa seu like, compartilha aí com a família, com os amigos, com a avó, com a avô, todo mundo. Ensina a avó a mexer no zap para compartilhar também. E espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.